Quando eu percebi que eu estava podre, eu tive uma discussão com minha mãe em casa, e ela gritou para mim, Leninha, você não nasceu de novo. Eu queria bater nela. Mas eu percebi que ela estava certa. Eu frequentava a igreja, mas eu não tinha nascido de novo. Eu tinha uma religião, mas não tinha um relacionamento. E eu olhei para dentro de mim, e eu vi que eu era a mesma pessoa. Só com a roupinha mais evangélica. Um crentês mais fluente. Sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Está amarrado, queima ele. A gente fala um crentês fluente, pensa que é crente. A gente põe a roupinha adequada e pensa que é crente. Mas na hora das nossas maledicências, na hora das nossas invejas, competições, na hora da desonestidade nos negócios, na hora de tirar vantagem em tudo, na hora que os desvios de caráter continuam lá, e Jesus não transforma nada, eu quero te dizer, você está vivendo a religião, não o relacionamento. Porque é impossível a gente se relacionar com Deus e não ser transformada por Ele. É impossível. Se você está brigando com as suas falhas de caráter reincidentes, se você está há dez anos morrendo por causa da inveja, e não encontrou uma porta para sair desse sentimento parasitário, que te paralisa, que te impede de vencer, porque a inveja é isso, gente, ela vai beber na nossa vitória de canudinho. Ela não deixa a gente romper, ela não deixa a gente vencer, a gente evoluir, a gente entrar no propósito de Deus, porque a gente está sempre de olho na vida da outra e se comparando com a outra. E odiando o que a outra tem. Isso é inveja. Às vezes você fala, Ah, que lindo. Então, a vontade de socar a cara dela quando ela vem com as boas notícias. Isso é inveja. E é pecado. E é mortal. E é o relacionamento com Deus que salva a gente da gente mesmo. Mas a religião mantém a gente nesse lugar onde os pecados passam despercebidos porque a gente está na igreja. Então, a inveja a gente nem considera que sente. Primeiro, a gente nem fala inveja. A fulana ganhou outro carro? Está com inveja do fulano? Não, não é inveja, não. Não é inveja, é justiça. Porque Deus podia ter dado o carro para outro fulano ali, que está sem carro. A gente sempre põe o outro na equação para parecer mais boazinha. Não, não. Fulano já tem dois. E fulano está ali, com quatro meninos carregando, indo para o culto. Puxa vida. Não, gente. Isso é justiça. Ele tem muito dinheiro. Podia ter dado o carro para o outro irmão que precisa mais do que ele. Não é justiça, é inveja. Você segue alguém nas redes sociais, tem uma raiva dela. Para que você está seguindo ela? Para que você está seguindo alguém que você sente raiva dela? Os psicólogos explicam. É inveja. É aquela pessoa que você sente raiva dela, é tudo que você queria ser, mas não é. Para de querer ser outra pessoa, você é linda do jeito que você é. Tem o propósito de Deus para a sua vida. Para de querer ser uma cópia, sendo que você é original. Para. Vai levar a sua vida, vai ser você, vai ser plena. Inveja? Claro que não. Inveja é o sentimento de insatisfação pelo sucesso ou pelo bem-estar alheio. Normalmente nós não gostamos de ser associados a essa palavra. É uma palavra feia. Mas o fato é que inveja é inerente a todo ser humano. Todos nós, em algum momento da vida, somos assediados por esse sentimento ruim. Só que nós vamos além. Inveja não é só um sentimento ruim. Inveja, segundo a Bíblia, é pecado. E a gente tem que lutar para resistir a esse sentimento. A inveja está muito ligada à insatisfação. Insatisfação com quem você é, insatisfação com aquilo que você tem, torna um terreno propício para você olhar para a vida alheia e achar que ele é mais feliz, que a grama do vizinho é mais verde, que o casamento da amiga é melhor do que o seu. Enfim, o meu conselho, como uma pessoa que já foi muito dominada pela inveja, é que você seja agradecida por aquilo que você tem e por quem você é. Para de olhar para a vida alheia, gente. Todo mundo, por mais que a foto esteja bonita no Instagram ou no Facebook, também tem suas lutas e seus desafios. Não vale a comparação. No Instagram e nas redes sociais, a gente só posta a melhor foto, o melhor ângulo, e a gente está sempre de bem com a vida, comendo do bom e do melhor nas redes sociais. Mas a vida real é bem diferente. Então, pare de se comparar com outras pessoas, olhe para as sementes que Deus colocou nas suas mãos e seja agradecido por quem você é. Se um desinveja é um pecado silencioso, só você sabe dele. Às vezes aparece na sua cara de revolta quando vem uma boa notícia. Como assim? Eu era uma pessoa extremamente invejosa. Invejosa mesmo. Mas eu falava que era justa. Morri de inveja da Ana Paula. Que ironia, né? Ah, eu queria ter a voz da Ana Paula, o cabelo da Ana Paula, a família da Ana Paula, queria ter tudo da Ana Paula. A Ana Paula não é tão boa assim. Robinho dá os solos para ela porque ela é filha do pastor Márcio. Inveja, querido. Inveja. Inveja vem do inferno. Esse papo de inveja santa, Helena. Helena, eu tenho inveja santa. Não tem inveja santa. Inveja é inveja. Do inferno. Dei lado das profundezas. O maior invejoso foi o próprio Lúcifer, que desejou ser igual a Deus. Acorda para a vida, gente. Deus te ama. Tem um plano que só você pode cumprir. Olha aí para as suas impressões digitais. Mas, sabe quem tem igual? Ninguém. Você é único. A forma que te fez quebrou. Para de ter inveja do outro. A obra que Deus tem para a sua vida, Ele a tem como uma impressão digital. Outras pessoas podem fazer. Mas, ninguém vai fazer como você. Você é o sapatinho do número do pé, entendeu? Então, para de olhar para o que Deus está dando para o outro. E Deus, e Deus, e eu, Deus, e eu. A história do filho pródigo, vocês se lembram? Pai, mas esse teu filho pisou na bola, foi comer com pouco, gastou a herança. E eu, o senhor nunca deu nem um cabrito para celebrar com os meus amigos. Deus, mas peraí, tudo que é meu é seu. Hello! Mas nós, quantos de nós vivem assim no dia de hoje? A gente foca no que Deus está fazendo na vida daquele novo convertido. Daquela pessoa muito mais jovem que a gente. Deus, por que você não fez isso na minha vida? Por que você não faz? Por que você não faz? Por que você não faz? Você não para na minha presença para compartilhar com você, meu filho. O que eu tenho para você? Você fica só olhando o que eu estou dando para os outros? O invejoso tem o coração murmurador, não sabe ser grato por nada. Não consegue enxergar um palmo diante do nariz, não vê que o senhor está provendo, está dando misericórdia, graça e amor, que ele tem planos a seu respeito, que ele está permitindo que você passe pelo vale, mas ele está lá com você, no vale. Vamos lá, filho, vamos lá, você consegue, vamos lá. Para você que é ciumento e invejoso, tem cura para você, meu senhor.